O que nós temos no Brasil não é um negócio de 5 anos, 10 anos atrás. Nós estamos falando de 30 anos atrás. O senhor está se referindo a esse sistema de se fazer política e de se fazer negócio com o Estado. Isso é que existe. Então, tudo o que está acontecendo é um negócio institucionalizado. Era uma coisa normal, em função de todos esses números de partidos. Onde o que eles brigavam era por quê? Por cargos? Não. Todo mundo sabia que não era. Era para orçamentos gordos. Eles queriam orçamentos. Ali colocavam os partidos, então, colocavam seus mandatários com a finalidade de arrecadar recursos para o partido, para os políticos. E isso é há 30 anos que se faz isso. Quer dizer, o que me surpreende, lhe digo, e eu procurei colocar de uma forma muito clara aqui, mas, infelizmente, não pode se estender muito, mas eu quero ter a oportunidade de enfatizar, o que me surpreende é quando eu vejo todos esses poderes, a imprensa, tudo, realmente, como se isso fosse uma surpresa. Olha, me incomoda isso. Não exime em nada a nossa responsabilidade. Não exime em nada a nossa benevolência. Não exime em nada que nós praticamente passamos a olhar isso como normalidade. Porque 30 anos é difícil as coisas não passarem a ser normal.